Galera, olha, uma cobrinha verde bem pequenininha estava aqui dentro do banheiro aqui da minha casa aqui. Ela fica aqui dentro do banheiro porque aqui tem muita rã aqui e aí ela fica se alimentando das rãzinhas. Aí procura algum lugarzinho ela, se ensoca dentro e fica comendo as rãzinhas de morango por aqui. Aqui tem várias gás danadinhas aí. Eu vou pegar ela aqui para me soltar ali em outro local. Olha o tamanho. Muito bonita essa cobrinha. Vou pegar ela aqui, galera. Vou colocar ela lá no pé do banana ali fora, para ela ficar lá. Chegue. E aí, vai ganhar um fico. Olha, galera, o rating dela. Se acalme. Olha aí, galera, a carinha dela. Bem pequenininha ela. É uma cobrinha verde pequenininha, novinha ainda. Tem poucos... Eu acho que tem poucos dias na cidade. Se tiver um mês e pouquinho. Olha. Muito bonita, viu? Galera, quem vê um animalzinho desse por aí, não precisa estar matando, não, viu? Porque ele tem muita importância para a natureza. Vamos se inscrever no canal. Deixe seu like para me ajudar. O canal aí é admirador dos animais, viu, galera? Esse vidinho aí vai ser postado lá no canal. Para vocês darem uma olhada lá, viu? Beleza? Eu vou fazer a solturazinha dela ali. Vou colocá-la lá no meu pé de banana ali. Para ela ficar lá. Toda cobrinha que aparece por aqui, galera, desse tipo aqui, eu coloco no meu pé de banana aqui que tem no muro. E lá tem uma rãzinha. Também fica no pé de banana porque lá é fria. E aí ela fica morando lá também e se alimentando da rãzinha. É linda, viu, galera? Essa cobrinha. Não oferece nenhum risco para o ser humano, essa cobrinha aqui. Ela não ataca. A não ser que você aperte ela. Mas quem estiver vendo esse vídeo aí, galera, não faça isso em casa, não, viu? Não faça isso em casa. Às vezes você vai pegar uma cobra dessa daí, não tem conhecimento, pega uma cobra que tem veneno, você acaba dando mal, viu? Fazer a soltura dela aqui. Tá meio ruim aqui, galera, a imagem porque eu tô filmando sozinho aqui. Meu câmera não tá no momento, mas é isso aí, beleza? Aí o pé de banana aí, galera, ó. Aí, ó. Pé de banana. Aí eu vou soltar aí ela. Coloca ela aí que ela fica se alimentando e mora nesse local aí também. Então, hein, rãzinha por aí. Pois é, galera, eu vou fazer a soltura dela aqui, ó. Deixa ela aqui. Olha, galera, ela tá indo embora, ó. Tá sumiu, já. Tá se enrolando por ali, ó. Aí. Ela procurou um localzinho pra ficar aqui, ó. No meio das bananas. Olha. Olha, ela tá bem aqui, assim. Ela tá aqui. Olha, ela tá aqui. Muito linda essa cobrinha. Aí ninguém vai fazer mal a ela, galera. Porque ninguém mata aqui. Aqui ela tá trancadinha no meu muro aqui. No pé do banana aí. Ninguém vai fazer mal a ela aí, não. Olha lá. Isso é isso, galera. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Esse vídeo aí vai ser postado aqui no meu canal. Admirador dos animais. Se inscreve, dá um like aí pra me ajudar. Valeu, galera. Fica com Deus, vocês. Fica com Deus, vocês.